O príncipe da Noruega, Racon Magnus, esteve aqui em Brasília nesta segunda-feira e foi recebido pelo presidente em exercício, Michel Temer. No encontro, o destaque foi o intercâmbio comercial entre os dois países. Brasil e Noruega vêm estreitando os laços comerciais. Nos últimos 10 anos, cresceu 147%, chegando a quase 2 bilhões de dólares em 2014. Além disso, o país europeu é um dos financiadores do Fundo da Amazônia para ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento. O governo norueguês já colaborou com 882 milhões de dólares nos últimos quatro anos. Ao final do encontro, Michel Temer fez um pronunciamento à imprensa e reforçou a aproximação comercial entre os dois países. Também falou sobre os atentados terroristas na capital francesa, Paris. Um ato de terrorismo repudiado pelo mundo todo e expressamente repudiado pelo nosso país.